Bom, nesse segundo bloco nós vamos direto ao confessionário. Quiabo, já pro confessionário. Eu tô aqui já, rapaz. É isso aí, Brasil. Tô aqui no confessionário. É uma decisão muito difícil, mas eu vou ter que eliminar o barroco aqui, viu? Vai, corta a câmera aí, velho. Tá aí. O Quiabo realmente é muito prático na sua eliminação, né? Tá eliminando o barroco com consciência. Ô Quiabo, qual foi o critério que você utilizou assim pra eliminar o barroco, hein? Não, deixa eu falar. É um meio impressionante. Ele foi pego de surpresa, né? Não é todo dia, afinal de contas, que você defeca na televisão para dezenas de telespectadores, né? Que são as que assistem o nosso programa. Hoje em dia tudo é Big Brother, né? Impressionante. Tá no trânsito, tem uma câmera te filmando. Tá no elevador, tem um sorrio, você está sendo filmado. Todo hoje em dia tá filmado. Limpando o cocô no casaco. Ok. Coliformô geral. Então não tem problema. Imagina o namoro no futuro, como é que vai ser? Tu vai andar por aí com uma camerazinha e uma entrada de áudio, assim. Aí pra fazer uma besteira, tu tem que tapar a câmera, tapar a entrada do áudio pra tua namorada não ver. É, vai rolar altas safadezas ali na entrada do áudio ali, rapaz. Isso vai ser uma brincadeira. Imagina os caras de máscara se passando por você, fazendo merda no teu lugar. É, mas isso aí já rola aí no Orkut, tapar. Coisa de louco. Coisa de louco. E-mail da Maria Eduardo Velásquez. Fala, Marcelão. Queria que você fizesse uma música com a voz do Silvio Santos. Valeu, que pedido, né? Um pedido muito genérico, né? Ah, rapaz, isso aí você nunca fez aqui no programa. Vamos fazer. Nunca fiz isso. O que você sugere, então, que é uma sugestão sua aí, ó? Ah, rapaz, eu sugiro que o mundo continue rodando e todo mundo fique feliz e contente e tal. Fazer uma música sobre um reality show, né? Tá bom, então quero ver você me surpreender com a harmonia. Com a harmonia e com o ritmo. Harmonia? Três, dois, um e... O reality show é uma coisa profunda. A moça sempre fica tomando sol na bunda. E agora eu vou cantar para o seu espanto. Quem vai fazer esse dueto? A pedido do Zé, o Silvio e o Santo. Agora eu vou dizer pra roxinha. Agora eu vou cantar. Eu sempre faço a Maísa chorar. A Maísa sempre chora, bonzinha. A Maísa é chororô. Vamos nessa. Eu acho que a Maísa, um pouquinho, torce pro Botafogo. Ela não para de chorar nesse reality show. Oh, Maísa, larga esse chororô. Agora eu vou cantar reality show pra você. Fala aí, que abre, Marcelo Adnet. Chega de ser vigiado por câmeras aonde quer que eu vá. Chega de não poder soltar um pedo no elevador em paz. Chega de ser flagrado por câmeras de trânsito. Chega. Eu não quero que me vejam, eu não quero mais.